Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gi do canal Meu Diário em Vídeo e hoje eu vou fazer mais uma receitinha para vocês. Vou fazer hoje um bobó de camarão, bem simples e rápido, que hoje é véspera do aniversário de Diego e a gente resolveu fazer um bobó de camarão hoje, para a gente poder jantar. Aqui eu tenho a impim, que eu já cozinhei, né? A macaxeira, como algumas pessoas conhecem, né? Como macaxeira. Eu conheço como a impim aqui. Já está bem cozidinha e molinha, né? Eu não coloquei muito sal nela, porque eu vou utilizar camarão seco, né? Aqui eu tenho o camarão seco, aquele camarão defumado, salgado, né? Eu tirei as cabeças dele, né? E peguei ele, lavei, bem lavado, e fervi a água, espejei nele e deixei ele de molho, na água fervente, né? E depois eu vou lavar ele para consumir, né? Para a gente poder bater ele junto com a impim. Aqui eu tenho o camarão maluquinho, aqui é conhecido como camarão maluquinho. Ele já está descascado, deixei alguns com casca, né? Para a gente poder estar enfeitando o prato. Aqui eu tenho um alho pisado com sal, tenho salsa com coentro, tenho cebola, pimentão vermelho e verde. Aqui eu tenho azeite extravídeo, eu tenho azeite de dendê e eu tenho leite de coco. E eu vou mostrar para vocês como eu vou preparar esse bobó hoje. Meus amigos, já coloquei a panela para esquentar, vou colocar um pouquinho de azeite, né? Para me dar uma fritadinha nesse camarão. Meu camarão está aqui, eu temperei ele, lavei, temperei um pouquinho só com sal e um pouquinho de limão. Vou deixar esquentar aqui bastante e vou jogar ele para estar dando aquela fritadinha, né? E depois eu vou reservar ele para usar a panela. Eu já coloquei o camarão, né? Agora eu vou deixar ele um pouquinho aí, depois eu vou virar o outro lado dele, né? E depois eu vou reservar ele aqui. A gente vai estar usando essa panela, né? Para terminar de preparar o bobó. Já dei uma fritadinha boa agora no camarão, né? Agora eu vou reservar ele e vou começar a preparar o bobó. Eu já reservei o camarão e vocês podem ver que quase não tem azeite aqui, né? Porque eu fritei o camarão, né? Vou colocar mais um pouquinho de azeite aqui. Vou colocar agora um pouquinho de sal com alho. Não vou colocar muito sal, porque o camarão seco que eu bati com aipim já tem sal, né? Para não ficar salgado. Vou jogar agora a cebola. Vou jogar o pimentão vermelho e verde. Vou dar uma refogada nisso aqui tudo junto. Já dei uma boa refogadinha, né? Até queimou um pouquinho do fundinho da panela. Vou colocar agora, gente, um pouquinho de azeite de dendê. Para dar aquele gostinho da Bahia. Vou jogar meus camarões de volta. Aqui já deu uma cozinha, né, gente? O dendê é tudo. O cheiro vai longe. Eu vou dar uma refogadinha aqui. Esse aqui não era para estar aqui, porque esse aqui é do enfeite. Vou tirar ele fora. Vou dar uma refogadinha aqui e vou jogar o nosso caldo agora. Olha aqui para vocês verem o nosso caldo, como ficou. De camarão seco com aipim, ó. Chega a estar rosinha, ó. A gente vai jogar ele aqui dentro agora. Eu já despejei o caldo, né? Olha para vocês verem que cremosidade. E agora a gente vai colocar o leite de coco. Eu vou despejar agora 100 ml de leite de coco. Não coloco muito leite de coco, porque já tem dendê e tudo é forte, né? A gente vai misturar isso aqui. Vamos colocar agora também cheiro verde. Vamos mexer. E vamos deixar ferver, né? Mexendo sempre. Pessoal, isso aqui está forte, viu? Esse aipim batido com camarão seco. O camarão fresco é a gosto. Quem quiser colocar mais, eu coloquei pouco, né? Mas quem quiser colocar mais, pode colocar. Mas só esse caldo aqui já está forte demais, porque já está bem batido, né? Com camarão seco, está bem forte. Agora aqui a gente vai mexer isso aqui, deixar ferver. E está pronto para tomar, gente. Isso aqui é uma maravilha, ó. Aqui você vai sentir o verdadeiro gosto do camarão no bobo. Está muito bom, tá, gente? Muito bom mesmo. Aprovado. Ó. Só uma torradinha aqui agora, ó. E pronto. Vou terminar de mexer ele, né? Que a gente tem que mexer para não agarrar na panela. Deixar ele ferver. E depois eu mostro para vocês o resultado. E se você estiver gostando desse vídeo, já se inscreva aí no canal. Já vai deixando seu like. Compartilha com os amigos, né? Ative as notificações para estar recebendo meus vídeos. E é isso aí. Vamos fazer receita. Olha aí, meus amigos. Nosso bobo de camarão já ficou pronto. Olha que delícia. Coloquei aqueles camarão que eu tinha deixado separado, né? Vou fazer por cima para dar uma enfeitadinha, né? Isso aqui está bom, gente. Isso aqui está forte. Isso aqui você sente o gosto verdadeiro do camarão, tá? Vou mostrar aqui para vocês verem como está isso aqui, ó. Ó. Vale a pena fazer, gente. Muito bom. Está com pouco camarão fresco, mas porém o caldo, aí enfim, foi batida com camarão seco. Então, vocês imaginam o sabor, né? Está isso aqui. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou da receita, não esqueça de se inscrever aí no canal. Já deixar seu like aí para a gente. Ativa o sininho aí para estar recebendo meus vídeos, né? Minhas notificações. Compartilha com os amigos essa receita. E muito obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo todos os dias. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Música